Salve galera ligada no Chagas Channel! Tamo na área aqui pra mais um vídeo pra vocês! Muita gente tem nos perguntado como que tá a situação aqui no Japão atualmente Por causa do negócio da pandemia e tudo mais, né? A gente sabe que o mundo todo tá difícil A gente vai falar um pouquinho sobre isso Deixando bem claro, galera, que a gente vai passar o nosso ponto de vista As coisas que nós temos visto por aqui Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Aqui na região de Aite Que é onde a gente mora Foi declarado novamente o estado de emergência Ai, tem um neném aqui no meu colo E a gente tinha acabado de sair de um estado de emergência Que foi no Japão todo, né? Tava melhorando, sabe gente? As coisas estavam melhorando Tava assim, bem tranquila, amenizando Abriu tudo Tinha diminuído bastante os casos de coronavírus E agora voltou a aumentar de novo Lugares que tem mais concentração de gente, né? Cidades maiores E aqui em Aite também tá aumentando Então foi declarado o segundo estado de emergência aqui É complicado falar sobre isso porque As pessoas precisam sair de casa A gente entende, tudo bem Só que vendo por aqui, pela nossa região Tem pessoas indo pra balada Assim, cada um faz o que quer da vida, entendeu? Mas, vendo o atual estado que tá Tem que dar uma seguradinha, né? Tem que dar uma puxadinha no freio E ter um pouquinho de consciência, né? Desse tipo de coisa E deixar pra fazer festa Pra ir pra balada Pra ir pra lugares muito movimentados Quando as coisas estiverem bem de boa É, porque senão nunca vai melhorar, né gente? Cada vez vai aumentando mais e mais e mais Porque não adianta um fazer Todo mundo tem que fazer Precisa ir no mercado? Vai no mercado Usa aquele álcool em gel A máscara, tudo certinho Tudo ok Precisa fazer alguma coisa na rua? Mesmo cuidado Até porque a gente precisa trabalhar, né? Aqui as fábricas não fecharam Então, não tem como a gente fazer quarentena Como eu já tinha explicado no vídeo pra vocês Aqui no Japão não se faz quarentena Segundo ponto A moeda está baixa O ien tá bem baixo A gente olhou a cotação de hoje O dólar tá em torno de 105 ien A gente comparou com o começo do ano Com o ano passado E tava em torno de 112 E agora 105 É, em comparação ao Brasil O dólar tá absurdo Tá muito alto Pra quem quer mandar dinheiro daqui pro Brasil Gente, maravilha Quem tem, né? Porque agora a situação tá difícil Tá difícil O problema é ter o dinheiro pra mandar É Agora, de lá pra cá Comprar ien Complicado Complicado Porque o dólar tá nas alturas Quem tá pensando em vir pro Japão Aí vai ter que trazer um dinheiro Vai perder muito dinheiro na conversão E quando tá meio assim É até perigoso, né? Dar uma crisezinha e tudo mais Porque tá desvalorizando a moeda e tal É bem perigoso Se o ien baixar menos de 100 ienes Esperamos que não Vai melhorar Vai melhorar a situação A gente sempre tá torcendo pro melhor Não tem como Mas tem que ficar um pouco atento, né? E o terceiro ponto que eu quero trazer pra vocês É em relação aos trabalhos, galera Tem muita gente desempregada A gente vê nos grupos aí De classificados De empregos do Japão E tá Nossa, gente No Hello Work A gente já não vê Muitas opções de emprego Muitas opções de anúncios de contratações Tá bem escasso E quando aparece alguma coisa ainda Tá pagando pouco E ainda pede um grau de Nihongo De japonês Quando fica assim Sem serviço Eles acabam exigindo bastante Agora quando tem bastante emprego Eles aceitam Tipo, vai qualquer um Sabe? Mas agora Nesses tempos Quando tá escasso Eles colocam Um monte de requisitos E um deles É falar japonês, né gente? O que a gente vê Com mais frequência E que não exige tanto É fábrica de alimento É o que mais tem, né? O povo não para de comer, né gente? É crise Mas o povo come Não tem jeito Agora carro Eletrônico Essas coisas Tá complicado Tá Em relação a isso que a Lilian falou De fábrica de alimento É aquela coisa, né? Tem hora pra entrar Mas não tem hora pra sair É bem exaustivo O salário é muito alto E o salário é muito baixo Mas nesses tempos de crise É o que tem, né gente? Tem que sobreviver, né? Em relação a dois anos atrás Em 2018 Quando a gente mudou de emprego Aquela vez Tinha muita opção E muito anúncio De empreiteira Tipo, dando aluguel de graça Durante um período Tanto que a gente pegou esse, né? Vários prêmios de... Admissão Depois de um ano Acabou As coisas começaram a cair Em 2019 já tava um pouco mais fraco Já não tinha mais essas coisas Agora quando entrou em 2020 E veio a pandemia Esquece E outra coisa Tem muitas pessoas, né? Que estão empregadas Mas, tipo Tá trabalhando duas, três vezes na semana No máximo Porque caiu muita produção Estão pagando 60% do Tate Seria o oito horas trabalhado, né? 60% pra você ficar em casa Então, o pessoal tem uma perspectiva Pra que melhore as coisas Depois desse feriado de agosto É, a gente tá torcendo, né? Pra que as coisas melhorem E realmente Apareça mais oportunidade pra todo mundo Pra quem tá no Brasil Tá querendo vir pra cá Eu sei que tá meio complicado Alguns visitos estão sendo negados E tudo mais Tenho um pouquinho de paciência, né galera? Tem que parar pra pensar Pra analisar se realmente é um bom momento Pra você sair do seu país E atravessar o mundo Sei que no Brasil tá muito complicado Muito complicado mesmo Muita gente também desempregada Corona também tá comendo solto lá Mas você tem sua família E gente, vocês estão sozinhos Porque é um pelo outro só E ninguém tá nem aí por você não É como a gente tava conversando esses dias, né? No Brasil, por exemplo Atrasa o aluguel A gente dá uma conversadinha lá com o dono Ai, por favor, esse mês tá difícil Alguns entendem, né? Ou, ai, faltou A gente pede pro vizinho Sei lá A gente faz campanha no Facebook Todo mundo ajuda Um pouquinho dali Um pouquinho daqui, sabe? Aí tem a família também Que pode ajudar Aqui, gente Se você não tem dinheiro Você não come Você não dorme Não tem onde morar Aqui, gente Não tem dinheiro Não tem vida É muito difícil Alguém parar Pra te ajudar Porque É bem difícil Alguém pegar e te ajudar Algumas pessoas ainda Tenham um bom coração E podem te ajudar Num momento de dificuldade Mas é bem complicado É bem difícil Isso acontecer E por fim Tem muita gente Que já tá com visto Já tá tudo certinho Mas não consegue Porque o Japão Não tá aceitando Eles tão embarrando Vários países E Brasil é um deles, né? Então tem muita gente Já que tá Tudo certinho A documentação Mas não consegue embarcar Bom, e se você tá Com tudo ok Tudo certinho Pra embarcar pro Japão Tome cuidado, galera Se a agência Que vocês estão vendo A documentação Os empregos e tudo mais Disserem pra você Que você vai chegar aqui E vai ficar um tempo parado Mas vai ter emprego pra você Tome muito cuidado com isso Porque você corre sério risco De chegar aqui E ficar desempregado Tendo que pagar Aluguel Pagar água As despesas de casa E ainda tem que pagar Passagem e tudo mais Só venham se tiver certeza De emprego Pra você não correr risco De ficar parado E passar dificuldade aqui Não tá fácil Pra quem já tá aqui Um bom tempo Imagina pra quem tá chegando agora Bom, a gente fez mais esse vídeo Porque tem muita gente Perguntando A situação do Japão Tudo mais Tudo todo, né? A gente tá bem complicado A gente sabe Aqui tá difícil Mas a gente sabe Que no Brasil Tá pior A situação, né? Tá bem feia Não para de aumentar os casos E... Tá bem complicado A gente sabe disso Então vamos rezar Vamos continuar torcendo Pra que as coisas melhorem E tudo volta ao normal O quanto antes, né? Vamos ter consciência Vamos ter consciência, gente Por favor Só um pouquinho Só um pinguinho Já tá bom Já Vamos fazer as coisinhas No mercado Tudo bem Mas vamos prevenir Vamos usar a mascrinha A mascrinha Chama na mascrinha Do alquinho Alquinho Chegou em casa Lava tudo E sem festinha Porque a coisa é séria, gente Então é isso Bom, galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo pra... Pra tirar dúvida da galera, né? Que tava perguntando bastante Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa aquele like maroto Se estiver chegando agora Se inscreve no canal Siga as nossas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera É nóis Não chegou a mão lá? Não É que tem um... Aqui, ó Nenêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí